Olá amigos e amigas das redes sociais, aqui quem fala é o locutor Denis, eu tô fazendo esse vídeo aqui porque tem um vídeo meu rodando aí nas redes sociais, eu com revólver na mão. Pessoal, eu tinha acabado de chegar de uma briga com agressão física, eu tive uma discussão, acabei brigando com um colega de trabalho ali na Avenida Tocantins, e aí no calor do momento, no calor da emoção eu fiz aquele vídeo, mas tô fazendo esse vídeo pra me retratar, pra pedir desculpas pra todos os meus amigos e todas as minhas amigas, quero pedir desculpas também pro Vitor, que é o colega de trabalho, o qual eu tive a discussão, né, por esse motivo eu fiz o vídeo. Eu quero me retratar a dizer que eu estava a flor da pele, muito zangado naquele momento, com muito ódio, e aí eu fiz aquele vídeo no vacilo, acabei colocando em um grupo de rede social e aí viralizou, né, os amigos, na verdade os inimigos também compartilharam pra tentar me prejudicar de alguma forma. Eu quero pedir desculpas pra todo mundo, todo mundo me conhece, sabe que eu sou um cara trabalhador, trabalho todos os dias, não sou vagabundo, não sou bandido. E o revólver é só pra proteger a minha vida e da minha família.